A partir de agora você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Álcool em gel é mais eficaz que água e sabão para me proteger? Não. O álcool em gel é de uso complementar. Higienize as mãos, rosto e pulso com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após a lavagem, o álcool em gel pode ser também utilizado. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus. Porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. O poder de um futuro melhor está em suas mãos. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. TV UESB com você na Semana do Meio Ambiente. Informação, formação e conhecimento. Neste dia da imprensa, uma avaliação da profissão que trabalha para combater as fake news enfrenta a falta de segurança e ameaças à liberdade de expressão. O comércio de Vitória da Conquista começou a funcionar a partir de hoje, de forma escalonada. Caixa Econômica Federal inicia o pagamento de auxílio emergencial para mais um grupo, a partir desta segunda-feira. Dados diferentes da Covid-19 em Vitória da Conquista, divulgados pela Prefeitura e pelo IBGE. E instituições explicam os motivos das diferenças. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. O UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias desta segunda-feira. Dia 1º, dia da imprensa. A data é marcada por um momento especialmente difícil para a profissão, que é considerada essencial nesse momento de pandemia. Diariamente, os profissionais combatem fake news, lutam pelo registro profissional e ainda enfrentam agressões, falta de segurança e ameaças à liberdade de expressão. Repórteres do jornal Estado de São Paulo agredidos em manifestação em Brasília. Repórter da Band News TV agredida em manifestação. Jornalistas hostilizados em frente ao Ministério da Defesa. Presidente da República manda jornalistas calarem a boca. Essas ações fizeram com que os principais veículos de comunicação do Brasil suspendessem a cobertura de área na porta do Palácio da Alvorada. A Associação Brasileira de Imprensa apoia a decisão das empresas e considera esses atos agressões à liberdade de imprensa e contra a democracia. A Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, é uma entidade de 112 anos de lutas democráticas e de liberdade de imprensa. Nós, há uns 40, 50 dias, estávamos muito preocupados, estávamos correndo no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, com as provocações que aconteciam nas entrevistas à imprensa do presidente Bolsonaro. Eles criaram um secadinho para botar os jornalistas, e de um outro, um secado um pouco maior, onde botavam as ordens fascistóides da presidência para ficar provocando os jornalistas. O próprio presidente da República ensuflava essas ordens para provocar os jornalistas. Era uma humilhação. Nós entramos em contato com todos os veículos, as rádios, os jornais, as televisões, para que evitassem esse contato. Finalmente, eles se cansaram de serem agredidos, humilhados e ofendidos, e resolveram, a partir de ontem, romper com a presidenta da República. Ou nos dá segurança, ou a gente não cobre mais o Palácio do Planalto. A imprensa é fundamental para a sociedade. Por isso, preservar a liberdade de expressão é um dever constitucional de todas as democracias. Informar com qualidade, formar com responsabilidade, e combater as fake news é um papel de todos os veículos de imprensa. É uma data para a gente celebrar a existência dessa instituição que não tem um único CPF, que é diversa, que é plural, mas que cumpre um importante papel nas sociedades democráticas. É por meio da imprensa, especialmente por meio do trabalho dos jornalistas profissionais, que a sociedade pode se informar dos principais fatos e debates que estão ocorrendo, e que, portanto, merecem ser de conhecimento público. Nós que fazemos um jornalismo sério, e que buscamos levar a notícia de fonte limpa para os nossos ouvintes e os nossos espectadores, que somos mais foco de quem não quer fazer um trabalho sério. E diante de tanta desinformação e fake news nas redes sociais, durante essa pandemia, a imprensa profissional ganhou um papel ainda mais importante. Dados do Instituto Datafolha mostram que mais de 50% da população confiam nas informações que são veiculadas em TVs, rádios e jornais impressos. E veículos de comunicação pública, como TV e Rádio ESB, estão na linha de frente, levando informação de qualidade a toda a população. A comunicação pública é fundamental para a nossa sociedade. E por quê? Porque a comunicação pública traz uma visão, ela traz nas suas pautas questões que, por uma série de limitações, a mídia privada não trata em profundidade. Nós que já trabalhamos com jornalismo há bastante tempo, nós sabíamos da importância que o jornalismo tem. Agora, isso está ficando bem claro para a sociedade de que se deve preservar, se deve proteger o trabalho do jornalista. Porque não existe sociedade verdadeiramente democrática sem jornalismo livre, não preso a uma série de amarras. Hoje é o primeiro dia do funcionamento do comércio de Vitória da Conquista. Confira como ficou distribuída a escala de estabelecimentos autorizados a funcionar. A reabertura foi dividida em cinco partes. A primeira começou hoje, 1º de junho. A segunda será em 8 de junho, a terceira em 15 de junho, a quarta em 22 de junho e a quinta ainda sem data determinada. A partir de hoje, o comércio passa a funcionar em sistema de revezamento de turno. Nas segundas, quartas e sextas-feiras das 8 às 13 horas e nas terças e quintas-feiras das 13 às 18 horas vão abrir os seguintes estabelecimentos de vestuário, cama, mesa e banho, artigos esportivos, utilidades do lar, calçados, bolsos e demais acessórios, tecidos, armarinhos, cosméticos e perfumarias, joalherias e bijuterias. Seguindo o revezamento, nas segundas, quartas e sextas-feiras das 13 às 18 horas e nas terças e quintas-feiras das 8 às 13 horas vão funcionar comércios de eletrodoméstico, eletroeletrônicos, informática, móveis, artigos para escritório, estúdios de revelação e impressão fotográficas, gráficas, papelarias e livrarias, lojas de colchões e lojas de artigos para festas, chocolates e bombonieres. Os shoppings vão funcionar de segunda a sexta, das 12 às 20 horas, mas sem funcionamento da praça de alimentação. Aos sábados e domingos vão poder funcionar os serviços essenciais como farmácias, supermercados e feiras livres. Essa reabertura tem gerado questionamentos no setor da saúde. Eles alegam que o momento ainda é de isolamento social, pois os casos de coronavírus têm subido a cada dia. Se a sociedade cumpre o seu papel do ponto de vista do isolamento social, ganha a saúde coletiva. Se ela não cumpre, perde todo mundo nesse jogo. A situação é dramática, nós corremos um risco muito grande de explosão de casos tanto na atenção primária à saúde quanto na rede hospitalar por conta desse descumprimento da norma básica de prevenção de uma pandemia, que é o distanciamento social. A segunda fase da flexibilização será na segunda-feira, dia 8, quando serão reabertos salões de beleza, barbearias, tabacarias, floriculturas, bancas de jornais e revistas e comércios de animais vivos. Na terceira fase, bares e restaurantes com exceção do serviço de self-service. Na quarta fase, serão reabertas as academias e na quinta fase, escolas, templos religiosos, teatros, casas de shows e eventos. Hoje foi o primeiro dia de pagamento para mais um grupo que tem direito ao auxílio emergencial nesta pandemia. Confira como será o calendário para evitar deslocamentos desnecessários e aglomeração. A Caixa Econômica Federal já está liberando as transferências e os saques da segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que tiveram o auxílio depositado em poupanças sociais. 58 milhões de brasileiros estão aptos a receber a segunda parcela do auxílio de R$ 600,00 pago pela Caixa durante essa pandemia. O pagamento começou ontem com depósito para os nascidos em janeiro e segue até o dia 13 de junho. Confira agora o calendário. 30 de maio nascidos em janeiro, 1 de junho nascidos em fevereiro, 2 de junho nascidos em março, 3 de junho nascidos em abril, 4 de junho nascidos em maio, 5 de junho nascidos em junho, 6 de junho nascidos em julho, 8 de junho nascidos em agosto, 9 de junho nascidos em setembro, 10 de junho nascidos em outubro, 12 de junho nascidos em novembro e 13 de junho nascidos em dezembro. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda como taxa ideal de isolamento social 70%. Infelizmente, a Bahia só possui 43,7%, abaixo, inclusive, do índice mínimo recomendado pelas autoridades sanitárias, que é o de 50%. Vitória da Conquista também não tem alcançado a taxa ideal de isolamento social. Confira na reportagem de Joana Rocha. O isolamento social é a maneira ideal de prevenção do novo coronavírus, mas os baixos índices têm revelado que muitas pessoas não estão seguindo esta orientação. O ideal é esse isolamento, tem vários estudos que comprovam isso. Nesse momento agora de reabertura do comércio, a gente precisa intensificar também que não é para ir para a rua para fazer compras de supérfluos nesse momento. O que a gente precisa entender é que nesse momento a gente tem que ter uma visão mais de comunidade mesmo para evitar porque a gente sabe que existem muitos pacientes que são assintomáticos, mas o assintomático ele também está transmitindo. Com índices baixos, o que se observa é um aumento nos casos de Covid-19. não observando a orientação da Organização Mundial da Saúde tanto no Estado quanto no município. O que o Ministério da Saúde preconiza é uma taxa de isolamento de 70%. A nossa realidade nunca chegou nem perto dos 70% e eu também desconheço quais são os municípios que tenham chegado. De qualquer forma, hoje no nosso município a gente sabe que a gente não alcançou essa curva esperada de gravidade, mas que nós estamos aceitando pacientes dos municípios que já não têm condição de ficar com a sua população. Então, uma vez partindo desse princípio, o que a gente precisa pensar é que o nosso isolamento nos protege e protege os outros. Conforme dados divulgados na plataforma Inloco, a Bahia ocupa o quinto lugar no ranking nacional de isolamento social com 45,7%. No ranking estadual, o município de Vitória da Conquista ocupa a centésima 98ª posição com 42,8%. Tanto o índice estadual quanto o índice municipal estão abaixo do que é orientado pela Organização Mundial de Saúde em que se recomenda 70% de isolamento social. Esta psicóloga lista alguns motivos que têm levado as pessoas a não cumprirem o isolamento. São diversos os fatores que precisamos considerar. Exemplos de autoridades que não estimulam o isolamento e focam quase que exclusivamente nas perdas econômicas. Temos o governo também que tenta descredibilizar a ciência, além de muitas pessoas acharem que tudo é exagero da mídia, que o coronavírus é uma ameaça muito distante. Acreditando mesmo que não é para isso tudo. Então, junto a isso, a gente tem a propagação das fake news, que também comprometem significativamente a adesão e isolamento. E o outro fator importante que a gente precisa levar em consideração é a impossibilidade de certos indivíduos, de uma parte da sociedade, praticar o isolamento. Porque muita gente passa por dificuldades materiais, estruturais, questões ligadas à moradia. Por exemplo, tem famílias inteiras que dividem em um cômodo só. Muitas não possuem acesso à água, entre outras questões básicas mesmo para a própria sobrevivência. Outra hipótese é daquele sujeito que chegou ao limite das restrições, como uma fadiga comportamental. ou seja, cansados de cumprir essas restrições, o indivíduo deixa de cumpri-las justamente quando a gente está chegando no pico real da pandemia. Segundo as autoridades em saúde, a taxa de contaminação do vírus só vai cair se as pessoas seguirem a recomendação. A dica, orientação e apelo é fique em casa. Se não for extremamente necessário essa saída para uma farmácia, um supermercado, que seja, não saia de casa. Agora é o momento de a gente proteger a nós, a quem tem comorbidade, aos nossos entes queridos, a quem tenha fragilidade. Então o momento agora continua sendo de isolamento. Mais do que nunca é preciso pensar no coletivo. Os estudos apontam que quanto mais a gente aderir agora ao isolamento, mais rápido esse distanciamento tende a acabar. Então se puder, fique em casa por você e por todos. Isso aí. Confira agora a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região. E a primeira semana de junho começa com o tempo aberto e firme em Vitória da Conquista. A temperatura mínima registrada é de 15 graus e a máxima de 26 graus. Veja agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Em Itapetinga, a variação de nebulosidade. Por lá, a temperatura oscila entre 18 e 28 graus. Céu parcialmente nublado em Jequié. Os termômetros marcam a mínima de 20 graus e a máxima de 28. Tempo aberto em Poções. A temperatura mínima na cidade é de 16 graus e a máxima de 27 graus. No próximo bloco você acompanha como os motoristas de aplicativo estão trabalhando para evitar a contaminação da Covid-19. O intervalo é rápido. Voltamos já. O poder de um futuro melhor está em suas mãos. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. TV UESB com você na Semana do Meio Ambiente. Informação, formação e conhecimento. Neste período de quarentena é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Estou com sintomas leves de gripe e febre. Devo procurar uma unidade de saúde imediatamente? Não. O ideal é que você permaneça em casa em observação por no mínimo 14 dias. E se os sintomas persistirem ou se agravarem, tendo fome alta, dificuldade de respirar, por exemplo, aí sim, você deve procurar atendimento médico imediatamente. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. O UESB Notícias está de volta e agora vamos ver os dados da Covid-19 em vitória da conquista. Hoje trazemos os dados divulgados pela Prefeitura e pelo IBGE. Bem, são 1.456 casos confirmados, notificados, desculpe, são 152 confirmados, 1.042 casos descartados, aguardando o resultado 155, aguardam a coleta 107, são 115 casos curados e 5 óbitos. A gente agora vai conferir os casos confirmados pelo IBGE, foram 215, a gente vai fazer esse comparativo, 215 casos foram comparados, confirmados pelo IBGE e a Prefeitura de Vitória da Conquista 152. Segundo o IBGE, são 10 óbitos, pela Prefeitura são 5 óbitos. A gente confere a taxa de incidência, mas a gente primeiro vai perceber que há uma diferença entre os números de casos confirmados e os números de óbitos. A Prefeitura divulgou uma nota detalhando os critérios para a divulgação dos dados e explica que até o momento 5 pessoas vindas de outras cidades faleceram em Vitória da Conquista, mas a notificação do caso é feita por norma na origem, no município de origem e não aqui. A nota explica ainda que a Secretaria Municipal de Saúde vai entrar em contato com o IBGE para identificar melhor a divergência de dados. Nós entramos em contato com o IBGE pois há divergências também no número de casos confirmados e até o encerramento desta edição não obtivemos resposta. Nós voltamos agora para conferir a taxa de ocupação de leitos de UTI. São 51 leitos disponíveis, a taxa de ocupação é de 42%, leitos clínicos são 64% e a taxa de ocupação é de 14%. Nós vamos conferir agora a faixa etária de infectados, não, vamos conferir o índice de isolamento. 60% a 70% é o ideal, segundo os parâmetros da OMS. Estamos em 38%, ou seja, muito abaixo do ideal aqui em Vitória da Conquista. O isolamento em outros municípios também caiu muito. Salvador, 47,80%, Ilhéus, 45%, Itabuna, 42%, Itapetinga, 35,9% e GQE, 41%. Houve uma queda geral aí no estado. Agora sim, a gente confere a faixa etária dos infectados na Bahia. A faixa etária de 18.392 casos, 53%, mais 53%, 53,76%, tem de 20% a 49 anos, ou seja, fora do chamado grupo de risco, os jovens. E agora a gente vai conferir o índice de infectados por idade. Homens, 45,41% do total e mulheres, 54,59%. A incendência, portanto, é maior entre as mulheres. São dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Motorista de aplicativo coloca tela de proteção no carro para evitar contaminação do coronavírus. Confira na reportagem de Tiago Henrique. Todos os dias, Maurício sai de casa e não teme encarar o inimigo invisível. Não é para menos. Ele tem 45 anos, é casado, pai de um filho e precisa pagar as contas que não param de chegar. Pensando nisso, o motorista de aplicativos encontrou uma solução curiosa para continuar trabalhando em meio à pandemia. Tentando evitar uma possível transmissão comunitária do novo coronavírus, ele construiu um isolamento para os passageiros viajarem no banco de trás. O motorista adaptou uma divisória de plástico transparente em seu carro, separando bancos dianteiros do banco traseiro, deixando somente uma janelinha para receber o dinheiro. O ar-condicionado fica desligado e todas as janelas do veículo ficam abertas. A ideia surgiu depois que ele assistiu um vídeo na internet. Eu, olhando na internet, vi um colega que trabalha com aplicativo que fez uma divisória no carro dele e resolvi popiar. Peguei o exemplo, levei um tapeceiro e fiz essa divisória separando os bancos dianteiros dos bancos traseiros, onde trouxe mais segurança para os meus clientes e também para mim. Além dessa iniciativa, Maurício não deixou de lado detalhes importantes, como o uso de máscaras e a higienização do veículo. Não abro mão do uso da máscara, do álcool em gel, inclusive para os meus clientes. Eu disponibilizo o álcool em gel para os meus clientes e também para mim. A criatividade do motorista precavido acabou viralizando na internet. Segundo ele, os passageiros aprovaram a ideia. Eles entram, já vai fazendo vídeo, tirando fotos, já postam, elogiam pela preocupação com eles também. Então, isso nos deixa felizes, porque você está levando o bem adiante e sabendo que está fazendo algo de melhor para alguém. Mesmo com as dificuldades causadas pelo coronavírus, ele segue otimista. Tudo vai voltar ao normal para a gente aqui em breve. Como se não bastassem investimentos como esse e a diminuição das corridas nesse período de pandemia, os motoristas de aplicativo foram surpreendidos com o veto do auxílio emergencial de R$ 600. Sem esse benefício, as dificuldades aumentam, principalmente para quem tem só essa renda. As corridas, elas caíram em torno de 70%. E a gente, às vezes, demora duas horas para você receber uma corrida aqui na cidade, né? Demora em torno de duas horas. E realmente, vai dificultar bastante, vai ser muito complicado. Com rotinas de treinos alteradas por conta da pandemia do novo coronavírus, surgem dúvidas de como proceder com relação à suplementação. O repórter Luiz Pedro Passos traz as informações. Charam para cumprir as medidas de distanciamento e isolamento social. Ainda assim, muita gente não parou com os treinos e vem realizando as atividades físicas em casa, mesmo que em menor intensidade. Outras pessoas deram uma pausa nos exercícios. Para quem pratica atividade física e faz a suplementação alimentar, uma dúvida surgiu. Nesse período de pandemia em que as academias estão fechadas, pode-se manter a suplementação? A gente pode sim fazer o uso do suplemento mesmo nesse período e até deve, porque a gente consegue ter um benefício muito grande em relação à qualidade proteica, em relação à qualidade de vitaminas e minerais. Se você parou a academia, mas tem feito atividade física em casa, se você mantém sua dieta regular mesmo nesse período de quarentena, porque o que muitas vezes acontece, a gente sai da rotina da alimentação, faz uma dieta já errada, comendo uma quantidade de carboidrato muito alta e além disso coloca um suplemento. Aí não seria benéfico. Acaba fazendo ganho de peso, acaba alterando um pouquinho a enzima hepática, então a gente teria que cuidar em relação a isso. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso. Tem que ser usado de forma correta exatamente porque em uma quantidade menor tem uma concentração muito grande de nutriente. Então a gente precisa usar adequado para cada pessoa de acordo a prescrição do profissional que fez. Aqui em Conquista, as lojas de suplementação continuam funcionando, mas as vendas desses produtos apresentaram uma queda, mesmo com a adoção de algumas estratégias. A gente teve uma redução muito grande, tanto por causa do fechamento do comércio, tanto pela questão do fechamento das academias que realmente é o nosso público maior, nosso público alvo no momento. A gente teve que adaptar também tanto os nossos funcionários quanto o ambiente para que a gente possa respeitar as normas de saúde para que a gente pudesse receber alguns clientes da loja também. Temos que adaptar totalmente ao Deliver também, que foi o grande forte nosso que a gente conseguiu fazer uma adaptação total para as entregas através das mídias sociais também. Nessa loja, os suplementos que mais saem são aqueles que agem na melhoria do sistema imunológico, os multivitamínicos e a vitamina D. Todos eles fazem uma diferença danada e ajudam no equilíbrio do organismo. Quem tem atividade física mais intensa, em pacientes que estão com déficit de peso ou com dificuldade de alimentar por algum motivo, seja por alguma patologia ou redução de apetite, então nessas situações a gente vai estar utilizando o suplemento para conseguir essa quantidade de nutrientes que a gente precisa. Mas ó, fica a dica, nada de sair por aí tomando suplemento por conta própria, procure um profissional para prescrever o melhor suplemento de acordo às suas necessidades. E essa edição do UESB Notícias fica por aqui, se você quiser ver os nossos telejornais é só acessar o nosso canal no Youtube TV UESB. Para mandar sugestões é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 34248763. Uma ótima semana e até a próxima. Música O poder de um futuro melhor está em suas mãos. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. TV UESB com você na Semana do Meio Ambiente. Informação, formação e conhecimento. A partir de agora acompanhe a programação da TVE. É sua, e da Bahia. Música